Então, boa tarde. Nós vamos dar início à última edição desse ano do 13º, que é o projeto de extensão do Projeto do 10, que é um projeto coordenado pelo grupo de pesquisa de guia, com fenomenal de desenvolvimento e o laboratório de pesquisa de guia, com pesquisa de guia, com pesquisa de guia. Então, hoje, nós vamos ter como temática a obra do professor João Batista Feio, que será apresentado por Christian Juliano, que é o professor da Secretaria Municipal de Educação e doutorado em Educação e Educação da Universidade do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos num espaço diferente, que é o Espaço A3, que é um espaço de dança e de práticas corporais aqui na Ribeira, na velha e morro. Então, Christian, obrigada pela sua presença, pelo seu trabalho, e vamos aproveitar esse momento de discussão, de reflexão sobre a obra de João Batista Feio. Boa tarde, pessoal. Obrigado pela oportunidade e pelo convite. eu acredito que dentro dessas... da educação física, e principalmente o que confere a educação física no campo escolar, João Batista Feio é um dos nomes mais importantes no certo período da educação física, e continuo ainda a obra dele fazendo... tendo uma importância que é novo. quando eu fui convidado para falar um pouco de horas sobre ele, eu pensei que... eu quis falar sobre ele inicialmente, mas quando eu pensei como... onde buscar isso, eu encontrei a referência dele na nossa formação, na minha formação. Então, eu pensei em falar um pouquinho disso, como é que... qual é o trabalho dele, o que foi, mais ou menos, o que é... o que é... o que é baseado, né? alguma cronologia, mas... eu falo um pouquinho também de como ele... me tocou também o trabalho dele, tocou a minha formação em educação física. o João Batista Feio é graduado em contabilidade, né? foi o computador, inclusive trabalhou em contabilidade, eu descobri isso fazendo uma pesquisa sobre a vida dele, mas não se identificou muito com aquele trabalho e depois entrou em outra graduação, que era a graduação em educação física que ele seguiu a carreira, né? ele é graduado pela faculdade de educação física de Santo André, em 71, é mestre em educação física pela USP e doutor em psicologia educacional também pela USP, né? ele é... foi livre docente na ONU, então. e ele falando como é que ele... como é que ele... como é que eu, por exemplo, na minha formação, me encontrei com o João Batista Feio. quando nós estávamos cursando uma disciplina com o professor Pereira, ele apresentou, né? esse livro aqui pra gente, que é um que eu acho que deve ser um dos mais revidos dele, os mais reeditados, né? a educação do corpo inteiro. Então, esse livro aí na disciplina do professor Pereira, eu acho que era... alguma coisa a ver com o desenvolvimento do esporte, ou esporte educacional, não me lembro exatamente qual era... você lembra, você? É, o esporte que continuou. Era isso, né? Então, ele me apresentou isso, não, porque o esporte, como é que nós devemos trabalhar, e aquela... aquela questão da... da... da forma como... como trabalhar com esporte, enfim, ensinar pra criança, pra ele, né? Então, assim, a... a ideia era não chegar diretamente ao esporte, mas o que fazer pra criança aprender o esporte, né? Então, aí, isso foi apresentado pra nós. Como uma forma, de um modo diferente, um pouco, de ver a criança, e, a partir daí, o que ensinar, como ensinar. É... é, 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 voltando a João Batista, pra ele, ele teve uma atuação profissional ali, depois que ele se formou na educação física, ele foi técnico de atletismo, professor de atletismo, né? Né? Tem alguns projetos... é, acho que em São José dos Campos, né? Ele nasceu em Santos, mas atuou na cidade dos Campos durante muito tempo. E daí também é muito da experiência dele com o esporte e a relação dele com o esporte. Até hoje é muito grande. Você vê os vídeos que ele fala. O que ele escreve até hoje tem muita relação com o esporte. Foi professor de educação física, atuou em muitos projetos, em escolas. Isso é um fato importante dizer. Ele mesmo depois que foi professor, foi para a universidade, foi professor na Universidade Federal da Paraíba, foi em Campinas, até se aposentar lá, ele sempre mantém esse contato com as crianças. Com o ensino da criança, com o ensino da criança, o contato com as crianças. E isso é uma coisa que, em todos os textos dele, praticamente tudo que ele fala tem essa referência. Eu já falei que ele foi técnico, foi professor de educação física de projetos, de escolas municipais, escolas não programas. E depois ele foi para a Universidade Federal da Paraíba, em 1727. E foi para a Universidade de Brancão, em Campinas. O professor, em Campinas, tem uma grande quantidade de livros publicados, de textos publicados. Quando a gente tem acesso ao currículo, você vê a quantidade de obras que ele publicou, que ele organizou. Aqui tem algumas das que eu acredito que sejam as mais conhecidas e as que vão me basar no que eu vou falar. A educação de corpo inteiro, o Pialma, o jogo do Choro ao Riso, o futebol, entre outros. Esse vermelho aqui, me parece, na pesquisa que eu fiz, é o último livro que publicou o Unicom. Os Cruzados é um livro de literatura que difuma da história de um professor de educação física. Eu não tive acesso ao texto, mas me pareceu bem interessante. Talvez uma história dele mesmo, talvez. Mas me pareceu interessante o que eu li sobre ele. Eu queria agora também passar um trechinho de um vídeo dele, numa entrevista que ele considerou ESPN, há uns anos atrás, antes da Olimpíada, antes da Copa, ele falando um pouco do esporte. Mas eu queria um trecho pequeno para mostrar um pouco do que ele pensa a respeito de alguns conceitos que ele levou para a vida dele toda. Então, eu vou colocar aqui esse trechinho para os meus ouvintes. Talvez ele vá pegar aqui no meio, porque eu me diria que fosse muito grande. Mas eu vou pegar um trecho aqui e talvez, na hora de chegar, vocês vão ver o que ele vai falar. Acho que em torno de um aperto de dois minutos mais ou menos. E eu vou pegar um trechinho da escola direto, se está bebendo o seu livro, o seu futebol, permanentemente. Então, para mim, era absolutamente óbvio que não era aquele trecho. Eu diria que, se um professor almeja alguma coisa, essa coisa é estar presente e sem estar. É aquilo que ele pensa, é aquilo que eles estudam, é aquilo que eles estudam e estão procurando as pessoas. E eu quero te contar que, pelo menos, tudo que me diz é feito, isso vai acontecer. Eu não acho que ele tem entrevista aqui. Alguma vez a gente, como é quase, foi entrevistado em uma arquitetura na sede. Sim, sim. Talvez seja por isso. Então, eu pergunto a vida, a vida, alguma coisa assim. Pode ser. Me damos uma coisa. Desde sempre, incluindo o período da ditadura brasileira, você colheou a prática da educação física como um processo de liberdade e de resistência. Eu queria se contar junto com os fãs do esporte, como que é essa fãs da arquitetura. Porque, curiosamente, se teve a educação física em regra uma ideia alienante em relação ao trabalho do humor, então, eu queria que você, enfim, como base um pouco dessa sua experiência que é diferente da experiência da arquitetura? É, acho que por trás do trabalho da pessoa tem uma ideologia e, se essa ideologia está muito oculta, tem ideias, tem conceitos, né? Então, eu tenho uma credição em base no mundo. Eu não tenho competência para discutir, por exemplo, a existência de Deus. Eu acho muito bom que isso seja um mundo. Mas eu não me preocupo com isso. Eu não me preocupo, por exemplo, com o que vai acontecer antes de eu nascer ou o que acontecerá depois de eu morrer. Isso eu me preocupo. Eu me preocupo com esse tempo de permanência aqui. E esse tempo de permanência aqui é um tempo corporal. Corpo, para mim, não é essa entidade que carrega uma mente, ou um espírito, ou uma alma. Até para experimentar para alguém, onde é que está o espírito, a pessoa sagrada para globalizar? Onde é que está a sua alma? Está no ovo, dentro do corpo? E a ciência também é igualmente nesse sentido, porque a ciência é de libertar uma razão, a ciência clássica, né? Além do corpo, há uma razão. Eu acho que não. Acho que nós somos uma entidade, uma entidade encarnada. Para viver neste mundo e se manifestar, é preciso ser encarnado, ser corpo. Nunca houve uma manifestação nesse mundo que não fosse encarnado. Portanto, nós temos que cuidar, neste mundo, desse nosso tempo de permanência neste mundo, que é um tempo de permanência corporal. Então, toda educação tem que ser uma educação corporal. Eu não faço uma educação investindo no que vem depois. Eu faço uma educação investindo no que existe agora. Então, isso é a base da educação. Eu quero que as pessoas aprendam a viver corporalmente. A educação física para mim é uma disciplina que ensina as pessoas a viver corporalmente, que nos ensina a ser corpo e a aceitar essa condição. Porque negar aquilo que nós somos, possivelmente, é a razão do mundo. De hoje a nós, de uma grande generosa universal. Imagina a humanidade toda, durante milênios, seja o corpo e negando o que é corpo. Eu acredito que isso é causa do problema. Se eu for obeso e negar que sou obeso, eu sempre serei obeso. Se eu for magro e negar que sou magro, eu diria lá o ex. Se eu sou corpo e negar que sou corpo, possivelmente eu estou produzindo alguma doença. Então, eu proponho uma educação que faça as pessoas assumirem a equilibração, ou seja, extinção corpo. Isso para mim é a base de uma educação física e o nome melhor da doença seria uma educação corporal. Então, eu acho que, eu acredito que muitos que essa informação que escreveu, eu acredito que todos os trabalhos que ele acredita são baseados nessa preguiça, né? do corpo, né, do ser encarnado, da experiência viva mesmo do corpo. Então, isso eu penso que esse é um dos princípios que ele coloca no seu papel, né? Então, falando do que ele trocou no trabalho dele inicialmente, foi o educação português. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui, rapidamente, três, vou fazer aqui três, pegar um pouquinho de cada, de três livros dele, que eu acredito que sejam livros que são importantes e também que fizeram parte do que motivaram também, né? que é essa relação. Então, o primeiro, que é a educação do corpo inteiro, né? Esse livro é de 89, e ele, João Batista, ele traz uma visão brilhante sobre a educação física, sobre o corpo, o desenvolvimento do ser humano, né? E uma crítica também é a escola, né? A escola ou a moda como as crianças são tratadas, né? Então, ele diz assim, o corpo e a mente devem ser entendidos como componentes que integram o corpo, o corpo e o corpo e a mente. Então, nós devem ter acento na escola. E por que ele dizia isso? Isso era a forma que ele via, né? Como professor de educação física, tanto como uma forma de educar a criança, mas como era em que a criança estava sendo tratada na escola. Tem um outro texto, que aí também é uma referência à minha formação também, minha educação física, que é O Médio de Confinamento em Gorda. Como fazer entre mais pocos, galinhas e crianças. Um texto que nós lemos também nessa receita, o professor Pereira também apresentou esse texto pra gente e tocou a gente, né? Fez de refletir sobre a forma como a criança é tratada, a dinâmica escolar, não leva em consideração as vontades corporais, né? E a liberdade que a criança tem. Então, eu me lembro, quando eu fui para a primeira para falar, e eu me lembrei disso. Foi uma das primeiras coisas que nós estávamos no início da graduação, e eu me lembro desse texto da crítica que ele faz a escola, né? E isso ficou marcado, né? E no tempo passado, já esses anos soltos, a gente encontra resquícios dessa educação física ainda, que a gente está tentando ainda fazer com que ela avance, né? A atividade corporal é um elemento de ligação entre as representações metais e o mundo concreto real, com o qual o sujeito se relaciona, né? É uma forma que ele pensa, o homem em relação a onde ele está, né? E dentro dessa premissa dele, vem trazendo os autores, os autores, IAG, Vibó, entre outros, para dar esse envasamento, né? Nessa nova forma de pensar, o corpo, educação física e a educação, por exemplo, e nesse tipo, como o movimento que está ligado à educação física, e é o corpo pode educar a pessoa. É mais ou menos, esse livro, ele, de forma literal, ele traz essa ideia, né? Sobre o desenvolvimento da criança, as diferenças entre o adulto e a criança, isso deve ser levado em consideração. É um texto muito bom, é um livro que foi reeditado já várias vezes, e ele continua trazendo umas ideias boas, né? Ele continua trazendo uma base boa para você pensar a educação que está na escola. A gente está formando ele, né, esses dias, então, muitas coisas que a gente faz hoje ainda. Então, não é só o livro que ele traz, é claro, que está recortado, mas ele tem isso muito forte. Por exemplo, você trabalhar, nós estávamos conversando sobre isso, sobre o vídeo dele mais atual, trabalhar, por exemplo, com elementos, ou com sucata, ou com os brinquedos construídos pela criança, porque ele acredita nisso. Isso é uma regra hoje na escola, praticamente. Os professores de educação física, não só os professores de educação física, usam isso como elemento para educar, tanto para a educação formal, para a educação corporal e para a educação da sociedade também, que ele acredita nisso. O ser humano é educado para a sociedade, não é só aquela educação fechada na escola, que é uma aprendizagem que só serve para a escola. Ele pensa nesse aprendizado um pouco mais amplo. É uma educação mais amplo, uma educação para a vida, uma educação para fora da escola também. Então, eu acho que esse é um entendimento desse livro, é um livro que, como eu falei, fez parte da minha formação, eu acho que da geração que foi formada na década de 80, mais da década de 90, e considero um livro e um texto muito bom, uma referência realmente que ele trabalha. E vale também porque eu, lendo o livro, eu percebi que é uma série de livros, essa série, Pensando a Ação do Magistério, é uma série pensada para professores de modo geral. Ele fala sobre educação física, mas ele é... ... 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 Outro livro que eu trouxe é esse aqui, De Corpo e Alma. É um livro também, no meu modo de ver, um pouco mais denso, realmente. É a tese de doutorado dele, que inclusive é muito dentro de alguns textos. E aí olha a relação com a minha formação. Eu utilizei uma parte da tese dele na minha dissertação de mestrado. E ele traz aqui um modo. Esse livro aqui vem depois desse aqui. Logo em seguida, no ano de 89, esse aqui de 91. Que ele traz essa base mais filosófica, mais reflexiva para o corpo. Esse aqui, que é mais uma apresentação geral, ele traz mesmo um trabalho de verificação, inclusive com observações, com testes com crianças, poesia. É um texto super interessante. Então, ele traz aqui, tentando desfazer essa dicotomia entre corpo e mente. E aí, continuando a ver a criança como uma gestão do mundo, a realidade corporal. Então, é um texto bem interessante mesmo. Eu retomei isso aqui. Eu tinha lido alguma coisa muito pouco desse texto, mas quando eu liro a tese, o corpo da tese também. Mas é um texto também muito interessante. E hoje, continua funcionando para a educação física. Continua abrindo a possibilidade de a gente ver o corpo, o ser humano. E, principalmente, que aí é a criança e a educação. Como educar a criança. Eu coloquei até um subtítulo que ele usa. A criança é ideal e a criança é real. Quando nós, que somos professores, estamos formando, a gente pensa nisso. Pô, a criança é dessa forma, é assim que eu vou tratá-la. Quando você se depara com uma realidade, é completamente diferente. Ele tenta trazer isso um pouco. Olha, a criança, que é uma visão, um olhar tão interessante que eu percebi, que é que a criança, quando ela vem para a escola, que é isso aqui nessa ideal e nessa real, quando ela vem para a escola, ela já vem com conhecimento. Ela já viu com conhecimento, com conhecimento dela como coral. Ela tem uma vivência dela, uma experiência que ela já conseguiu construir nesse tempo. E isso nós podemos usar. A partir daí, a gente pode fazer o trabalho, o trabalho educacional da escola, nas questões que ela já traz. No aprendizado que ela já tem, nas experiências que ela já tem, e aí desenvolver ela. Isso é uma visão que parece que a educação é corriqueira, estamos acostumados a lidar com esse discurso há muito tempo, mas talvez a gente não tenha avançado tanto para que isso seja algo normal. Essa visão se refletindo em uma metodologia, uma forma de lidar com a criança. Talvez a gente não tenha aprendido tanto ainda. E talvez na escola também nós não sejamos tão preparados ainda para lidar com essas questões ainda, apesar dos avanços, de reconhecer a criança mesmo, as necessidades e as peculiaridades que tem no nosso desenvolvimento de coutrinos. Então, esse é o texto aqui. Um texto muito bom, crítico, que transita aí com filosofia, educação e conhecimento do sobre todo. E o outro texto, que é um texto de 2003, a verdade hoje é de futebol, também é um livro recente, um livro muito importante. Eu tive contato com esse livro quando eu estava fazendo a pós-graduação e ensino de educação física na escola, e nós conversando lá na disciplina com a professora Karenine, e nós discutimos um pouco sobre as questões de como ensinar, o que ensinar para a criança. E eu levantei para a professora que os meninos só querem saber jogar futebol, até as meninas só querem saber bola. E acabou que eu disse, não, tem um livro de João Batista dele, eu fui atrás desse livro e, caramba, que livro bom! Que livro bom! E é um livro que eu julgo, assim, importante, inclusive para a educação física, tanto para a educação física brasileira, nas questões da educação física e do ensino, mas também como uma forma de ver a nossa sociedade. Uma forma de ver que o futebol, ele está dentro da escola, ele está dentro do nosso dia-a-dia, até que não joga futebol, está atravessado, vamos dizer assim, do meio, pelo menos aqui no nosso país. Então, ele traz essa reflexão sobre como ensinar e o que a gente precisa ensinar do futebol com o futebol, sendo esse, como é que eu posso dizer? Esse esporte, forte, educativo, essa prática corporal, talvez seja nem para mim, uma prática corporal tão importante, tão difundida e relacionada mesmo com a nossa sociedade, como é que ele pode ser usado como instrumento educativo. E um ótimo texto também, muito legal, que faz as dificuldades, ele traz os... que toda criança que seja jogador de futebol. E aí tem essa questão, se a criança já vir jogando futebol, se a criança já traz você da casa dela, do bairro dela, do bairro dela, da rua, por que você vai negar quando ela chega em casa? Então, aproveitar esses elementos, aproveitar o que o esporte tem e o que o futebol, em particular, esse livro tem, que faz ele ser um instrumento necessariamente educativo e ainda traz esse instrumento da sociedade brasileira, como ele é realizado na nossa sociedade, o que a gente pode extrair dele. E tantos desses valores educativos, como valores também morais, vamos dizer assim, a ética, muitas vezes falam de futebol, o respeito ao outro, o que tem o limite da competitividade. Poxa, o futebol era uma brincadeira competitiva, era uma brincadeira competitiva, mas ele tem muita coisa para ensinar, e aí não só ensinar a jogar, ensinar também a como ver o futebol. Então, o futebol é o futebol, e aí você está na sociedade de uma forma mais ética também, ensinar os valores para as crianças, não sei se é bem essa a palavra, ensinar valores, mas é isso também, não deixa de ser. E aí, ele separa lá, diz a forma, ensinar futebol, o que ele traz, ensinar bem futebol, ensinar mais que futebol, que aí são esses outros elementos que estão, e ensinar gostar do esporte. Ele sempre traz isso nas falas dele, no que ele acredita que o esporte pode trazer de valor para a pessoa, principalmente para a criança, para o desenvolvimento de habilidades. As habilidades que ela vai aprender, ela vai ser o recurso e a forma como a criança se desenvolve. Então, eu acho isso muito bom. E uma outra coisa que eu não tinha falado até agora, também perpassa o trabalho dele, que é essa questão do jogo e da brincadeira, da importância dele. Ele sempre traz muito, traz o jogo e a brincadeira como esse elemento educativo. E traz de uma forma elementar, o jogo como uma brincadeira, a brincadeira como a realidade da criança e o futebol dentro desse contexto, do jogo e da brincadeira. E aí, da cultura brasileira. São esses três textos que eu trouxe, cada um em algum momento da minha formação também. E aí, trago um outro aspecto, que eu não coloquei aqui, mas eu acho que é importante falar. O João Batista Freire, os trabalhos dele, e ele tem a relação já comigo na formação, no mestrado. Eu também trabalhei com o texto de Obras de Patrimonio e no mestrado da presidência. E no meu trabalho, eu estudei o Jean Le Boucher e o Jean Le Boucher estimulou muito o trabalho de Obras de Patrimonio. Como professor, no blog dele, ele traz um depoimento, que é o Zena da Dissertação, que é falando como o Le Boucher modificou a forma como ele trabalhava, a forma como ele trabalhava com crianças. E isso foi na época em que ele nem era professor ainda, ele era técnico, ele trabalhava com crianças, mas na perspectiva do treinamento, do atletismo. E com isso, como o Le Boucher interferiu. E depois ele fala assim, olha, o Le Boucher, ele falou lá no meu nome, era assim, quando nós tivemos contato, nós, com os professores da época, nós tivemos contato com o trabalho de Le Boucher, então, teve uma mudança. E a gente vê isso tanto no que ele escreve, como com a prática dele. Ele fala isso. Nessa palavra que nós vimos agora na entrevista, ele traz muito isso. Essa questão do corpo, ele não tinha pensado antes. Ele pensou, penso eu, junto com os livros de Le Boucher. Refletir sobre o corpo, refletir sobre essas questões, pensar na criança e pensar no esporte e no movimento com educação. Le Boucher trazia isso, né? O movimento, educar a partir do movimento, né? E ele traz educar a partir do esporte. Então, olha só que reação. Ele fala assim, olha, nessa época nós não tínhamos muitos livros que nos vazassem, então, o que aconteceu? O livro de Le Boucher sempre foi da seguinte forma. Nós pegávamos, olhávamos o que ele estava dizendo lá e direto à aplicação. Olha só. Pegávamos o livro, olhávamos lá as experiências, os conceitos e as tarefas que eram descritas lá e aplicávamos os alunos naquela ideia. Então, é uma referência muito boa para o trabalho dele. E, consequentemente, tem a relação com o meu trabalho, com o meu trabalho na escola e com o trabalho dos professores também que tiveram oportunidade de ter contato com a obra dele. Eu separei também aqui a página dele no Facebook e o blog dele no Centro Esportivo Virtual. Não é muito atualizado não, mas é uma referência boa. E, por isso, a gente tem muita informação hoje, né? E o site dele, que ele leva ali no Facebook também, eu nunca tinha parado para observar, mas achei também uma referência boa e talvez uma opção de contato com ele, com o que ele já fez para a educação física e continua fazendo, né? Ele continua ainda pensando, mesmo ele afastado da vida acadêmica, vamos dizer assim, num curriculado dele, por exemplo, me parece que ele quer ter se cansado disso, depois que ele se apresentou e ele não gostou muita coisa não. Mas está aberto lá os trabalhos que estão sendo desenvolvidos e é coerente com o que ele faz hoje. O jogo, a criança, o desenvolvimento, as brincadeiras, outros livros dele que têm essa relação com o jogo, então ele continua ainda esse trabalho da educação, do movimento, né? A importância da educação, a importância do esporte, do futebol e por aí vai. Então, eu ia ter alguns livros publicados e organizados, né? Eu separei alguns e também alguns textos que falam sobre ele também nos tempos, nos anos 80, quando a educação física teve esse um olhar diferente, um olhar diferente para dentro da escola, um olhar diferente para a escola, nos anos 80, ele ajudou esse impulso que talvez a educação física tenha dado dentro da escola e no desenvolvimento da pessoa e principalmente um olhar diferente sobre educar a criança. E aí E aí E aí E aí E aí